Tarde de segunda-feira, tá vendo essa queimada aí? Aqui ao lado dessa multinacional do bairro industrial, ao lado dos trilhos. Pois então, passávamos por aqui num flagrante em que aquele cidadão que vai lá na frente, lá ó a gente viu quando ele abaixou, botou fogo e saiu. Com a nossa chegada aqui, ele acelerou até os passos. Vai lá ó, ali ele entra dentro do espaço da Kazeng e do jeito que ele está intencionado de fazer fogo provavelmente vai colocar fogo lá também. Olha ele olhando pra trás, ó. Ele olhando pra trás, sabendo que a gente tá filmando aqui o que ele deixou pra trás aqui, nesta área verde dessa multinacional. Agora adivinha o que vai acontecer para os vizinhos aqui no entorno. Nós chegamos ali e avisamos o vigia da multinacional que é a Daiva Teste do Brasil. O vigia de precaução acionou o corpo de bombeiros e também acionou de imediato a brigada. A brigada de incêndio da empresa tá lá do lado de dentro. Lá os funcionários esticaram agora as mangueiras e estão tentando conter o fogo. Porque se chega naquela parte mais alta e entra nessa reserva florestal que tem aqui passa pra Kazeng e é um Deus nos acuda. Bombeiro ainda não chegou. Mas, graças a Deus, a brigada está agindo de imediato aqui e com certeza vai dar conta de conter o fogo na irresponsabilidade de um cidadão que passou aqui sobre os trilhos da linha do trem e ateou o fogo no capim seco. Chegando ali o bombeiro, mas ali o pessoal da brigada já conteve a chama porque nós passávamos por aqui naquele instante que o rapaz colocava fogo e de imediato já acionamos aqui as instituições de segurança pública. Mas, graças a Deus, o bombeiro chegou, não foi necessário.